Olá pessoal, me chamo Samuel Sabino, este é o Ian, aluno do professor Carlos. Nós vamos cantar uma canção gospel chamada A Único. A Único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos A ti, ó rei Jesus Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos ao teus pés Consagramos Todo nosso ser a ti Coroamos A ti, ó rei Jesus Coroamos Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Consagramos Todo nosso ser a ti Consagramos Consagramos Todo nosso ser a ti Será a ti É Consagramos Amén Amén Alvita